E aí galera, Bruno Souza aqui. Eu estou com um cara absolutamente fenomenal da comunidade Java mundial, que é o professor Zorzo, aqui da UFSCar. Professor, você é um dos caras que mais movimentou a comunidade Java aqui no interior de São Paulo. O que vai acontecer antes do Java One? Olha, o Java One é um evento que todo mundo tem que ir e prestigiar. Mas para prestigiar o Java One, a gente tem que fazer o passeio de pedal no domingo, no próximo domingo. Exatamente. E eu vou estar lá. Então você vai estar lá, no Geek Bike Rides, acerto, convido todos vocês a participar no Geek Bike Rides, porque pessoas fenomenais da comunidade Java, como o Zorzo, Fabiane Nardon, o Steve Chin, uma galera fenomenal da comunidade Java vai estar lá, você não pode perder. Pois é, é isso aí. Valeu, obrigado.